Bom galera, antes de iniciar esse vídeo, eu quero mostrar uma coisa bem interessante pra vocês. Bom galera, o Manu Z tá muito focado nas live stream, né? E é o seguinte galera, você que assiste minhas lives, você é recompensado galera. Como assim Manu Z? Bom galera, eu fiz um sistema muito interessante que quando você fica me assistindo, você ganha pontos. E esse pontos galera, você troca por skins aqui na loja. Por exemplo aqui galera, você ganha 12 Z Points a cada 10 minutos galera, certo? E você vai juntando os Z Points, no caso que eu tenho quase 10 mil. Se eu quiser pegar uma glockzinha, se eu quiser pegar uma SG, um agente, eu posso pegar galera, beleza? É o seguinte, se você quiser tentar ganhar a sorte, né? Ou tentar ganhar a sorte não, porque isso daqui não é sorte. Se você chegar lá, é possível você pegar e ganhar, beleza galera? Então é isso aí, dá uma passadinha lá na minha stream, direto eu tô fazendo lives, as lives tá ficando com as melhores qualidades possíveis. Eu espero que vocês gostem e vamos lá pro vídeo que tá bem interessante, mano. E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Bom galera, mais um vídeo se iniciando aqui no canal, né mano? E é o seguinte galera, hoje estamos aqui pra jogar um braço direito, mas em si não é um braço direito galera. É mais só pra mostrar pra vocês como é que o Mano Z tá jogando aqui. Basicamente galera, depois da série do Prata Global, a gente conseguiu upar bastante patente aqui. A gente já tá no Ouro Mestre, mano. A gente tá upando bem rápido mesmo. E vamos ver se a gente ganhar essa partida aqui, talvez a gente consiga upar. Tô jogando aqui com o Xerife. Mas o vídeo em si não é focado nisso, não é focado no... basicamente o pá, né mano? O vídeo basicamente é focado nos comandos de FPS. Bom galera, vocês podem ver aí que o meu FPS ele tá muito, mas muito estável mesmo. Eu tô com muito FPS mesmo jogando aqui normal, beleza galera? E eu quero ver se a gente vai conseguir melhorar mais isso, beleza clan? E é isso aí galera, eu tenho uns comandos que mano, orra, isso aumenta muito o FPS galera. E eu quero ver se pra vocês vão aumentar. Não vai aumentar aquela coisa que... Ui, aumentou. Mas sabe, eu acho que pelo menos uns 20, 30 FPS talvez, dependendo do seu CPU, você vai conseguir aumentar, beleza galera? Então é isso aí. Bora tentar ganhar essa partida aqui de braço direito. Tô aqui com o Mano Alisson, não mano? Manda um salve aí, Asa. Salve. É isso aí mano, vamos tentar ganhar essa partida aqui. Tô no gol de 3, insanamente. Vamos ver como é que esse cara tá jogando aqui. Tomou o HS já. Peguei um mano, tá na direita, em cima, em cima de nós. Só afogar, boa. Matamos dois mano, dele. Na direita, na esquerda. Não, é porque ele tava na direita mesmo. Culpa minha é porque mano, eu tô gravando muito, tá ligado clan? Nossa, Rush aqui em cima, menos 80. Menos 80. Vamos ver se o Alisson consegue ganhar essa partida. Talvez ele consegue mano. Menos 80, boa. Tá morto velho esse parque. Já passou, não passou não? Não é possível velho, sério. Se o Alisson conseguir ganhar essa partida vai ser muito interessante mano. Pera aí, deixa eu ver. Boa Alisson. O que importa é isso. É, é. É ganhar o round mano. É ganhar o round. Os caras não esperam isso. Vamos ruxar na janela de novo mano, de novo. Nós dois. Beleza, beleza. Vamos comer a janela direita mano. Nós vamos comer ela. E fica GG mano, fica GG. Porque aí os caras meio que ficam perdidos. Na real, vamos comer embaixo. Peguei embaixo. Peguei em cima. É isso mano, é isso velho. Vamos upar mano. Vocês confiam que o Mano Z vai upar essa patente ou não confia galera? Tamo quase velho. Fala aí se não tamo. Então, pelo menos 80% da população que assiste o canal mano, não é inscrito, beleza galera? Ou não se inscreve galera. Eu não sei por que velho. Entendeu? Rapaziada, curte muito. Mas, sabe, não se inscreve velho. Ah, eu vi você. Eu vi muito você mano. Beleza, conseguimos. Tamo conseguindo onar os caras aqui velho. Nossa, era galinho. Bom galera, já tamo aqui do lado do CT. Vamos ver se a gente consegue ganhar aqui mano. Eu tô com 300 e pouco FPS aqui lá. É muito FPS mesmo. Eu acho pelo menos, né, que é muito FPS. Porque não tem como mano. Porra, isso tudo de FPS. Peguei bombe. Embaixo, embaixo. Boa, boa. Mas é tal. Agora nós temos que ganhar mais ainda mano. Será que se a gente ganhar mano, a gente consegue upar a patente agora velho? Talvez mano. Peguei um aqui. Bem safe mano. Bem safe velho. Nice, Waves. Tamo jogando fino galera. Pra quem não conhece o Waves, só é um parceiro nosso aí direto. Nós tá jogando junto aí mano. Aí ele ficou muito puto mano com isso velho. Mas normal, normal. Acontece. Coisas que acontecem. Tomou um HE em cima, no pé, com certeza. Aqui em cima, me ajuda, me ajuda. Tá em cima aqui, eu tô morto. Boa. Tá porra, tá não? Nem posso dar cara velho. Boa, Alisson. Jogou muito mano. Eu tava com 5 de vida. O cara me deu um HE esse clã. Eu não vi mais nada mano. Ele só me deitou mano. Mas beleza, vamos lá. Eu e o Arsas agora tá jogando sério mano. O Arsas agora tá jogando sério velho. Isso que eu gosto. Ele tá detonando velho. 8 a 3 mano. Um águia velho. Acho que eu não upo não mano. Eu acho que eu não upo não, mas vai saber né. Vai saber que a gente não upo velho. Tô jogando com águia né mano. Vamos ver. Talvez eu upo. Deixa eu ver a patente. Ah, upei mano. Mas vamos ver a patente lá do outro lado. Talvez né. É por causa disso. Talvez é a patente mais baixa. Não. AK e AKX mano. Safe velho. Galera, agora estamos aqui na parte que todo mundo gostaria de ver né. Que são os comandos. Bom galera, os comandos basicamente vão estar na descrição. Eu já apliquei ele aqui no meu CSGO. Não sei se é porque eu tô no mapa da oficina. Mas em todos os mapas eu acho que aumentou bastante meu FPS. Eu tô aqui na faixa de 500 FPS. Bom galera, basicamente o primeiro comando é o CSAUTOHELPZ. Que vocês vão colocar, beleza galera. Vocês colocam ele aí. Eu vou até colocar aqui no meu também. Você coloca ele. Depois você coloca aqui ó. O CLDisableFreezeCam1 galera. Vocês colocam ele também normalmente né. Vai estar todos os comandos. É um por vez que vocês tem que colocar. CLDisableHTMLMétodo1. Beleza galera. Vocês copiam. E vai colando um por um galera. Isso aqui mano. Vai aumentar muito velho. Aí vai. O CLForcePrelod. Basicamente esse aqui mano. É o seguinte. Esse aqui. É basicamente o seguinte. Ele carrega os mapas mais rápido. Beleza galera. Esse aqui é pra carregar os mapas mais rápido. Aí vem o CLFreezeCam1. EffectShowHoliday. Você coloca aqui também. Eu não sei. É zero. Você tem que colocar zero. Beleza galera. Aí vem o CLShowHelp. Você coloca zero também. Tá mano. Coloca zero. E tem o aqui ó. O CameraExtrutorEnable0. Mano. Vamos ver aqui se isso aqui dá. Esse comando aqui não está funcionando não. Vou deixar os que estão funcionando na descrição. O MATKMOD. Que basicamente libera as threads do seu processador. Beleza galera. Olha pra vocês verem. Mano. O FPS melhora muito. Tá galera. O RDAO3FishPassel mano. Basicamente é o seguinte velho. Ele meio que deixa velho. Sabe aquele rastro do tiro? Ele meio que cancela isso aí tudo galera. Ele tira o rastro do tiro. Acaba né. Tirando um pouquinho. Do lag. Beleza. E tem o RDynamic. Que você pode deixar zero também. Beleza galera. E nisso aí. FPSMAX0. E mano. Seu FPS. Acredito que vai melhorar bem galera. Drasticamente. Beleza mano. Eu espero mesmo que isso tenha ajudado vocês. Isso aí não pode te ajudar. Tipo. Aumentar aí seus 50 FPS não. Mas. Dependendo do seu computador. Vai aumentar bem. Beleza galera. Literalmente também que são comandos né. Comandos que não. É. Pô. Comandos que vai aumentar. Te ajudar a aumentar. Beleza galera. Agora se você quiser alguma coisa. Mais hard. Hard né. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Para vocês. Algumas. É. Configurações. Para vocês estarem né. Deixando bem o CSGO otimizado. Alguns vídeos. Que mano. Literalmente a rapaziada. Curtiu muito. Deram um feedback muito positivo. Basicamente porque. Eu passei muitas dicas. E bastante sugestões. Bem interessante. Beleza galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou ficando por aqui. Espero você aqui amanhã. No próximo vídeo. Valeu. Falou. Falou.